O aumento previsto do salário mínimo para 2019 era de R$ 1.006,00. Por qual motivo foi menor? No ano passado, no final do governo Michel Temer, eles já tinham enviado o orçamento deste ano. Enquanto o Brasil estava fazendo campanha política para escolher o novo sucessor, na verdade a Câmara e o Senado aprovaram o orçamento que, lógico, entra em vigor 1º de janeiro. Com a chegada de um liberal, que é o PSL, o Partido do Novo Presidente da República, ele é de pensamento liberal. Com a chegada do pensamento liberal em Brasília, foi preciso dar uma olhada no orçamento que foi aprovado. E uma das primeiras atitudes tomadas pelo presidente, orientado pela economia, pelo ministro da Economia, foi a redução disso. Em função de quê? Em função de que, do orçamento de 2019, previsto com mais de R$ 1 trilhão, R$ 629 bilhões, são todos comprometidos com a questão exatamente da Previdência. Aumentar o salário mínimo com base no valor real da inflação resolveria o problema do país? Sempre que o salário mínimo, na verdade, ele é elevado, igual, um pouco acima da inflação, tanto o mercado, que são as empresas, como também o próprio governo, eles ficam numa situação difícil. Porque quando você aumenta o salário mínimo e você tem mais de 50 milhões de pessoas no Brasil que vivem com a carteira assinada em torno de um salário mínimo, do lado do patrão, do lado do empregador, você também tem PIS, COFINS, FGTS e outros valores que são agregados com aquele aumento. Então, a folha de pagamento para muitas pequenas indústrias, para muitos pequenos comércios, até para o empreendedor individual, fica um pouco difícil. Então, tem dois receios no governo. Primeiro, é a questão de que pode cair o emprego, e nós já estamos com 14 milhões de desempregados. E a outra coisa, do lado do próprio governo, que está tentando segurar as contas e reduzir alguma coisa do déficit público, é que, na medida em que ele aumenta, dentro dos valores chamados de valor real de inflação, ele vai ter gasto. Então, ele já está pensando em 2020. Eu diria que as atitudes impopulares que o governo está tomando, elas precisam ser acompanhadas de muita explicação. Porque, se a sociedade recebe do governo as devidas explicações com relação ao aumento de salário, eu acredito que a população, compreendendo, ela possa até aceitar. Agora, quando o governo não faz as devidas explicações, fica muito complicado. Existe muito ruído saindo de Brasília para todos os estados. E a gente também não pode esquecer que toda a vida que o governo federal faz um aumento real de salário, o comércio, a indústria, a pequena indústria, os serviços, todos eles são elevados. E isso pode significar, infelizmente, redução de emprego. Qual o valor o Diese prevê para o salário mínimo? O Diese faz, em 21 capitais do Brasil, há mais de 50 anos, ela faz uma pesquisa mensal da cesta básica. A gente está falando de salário mínimo, de aumento real, de inflação e de cesta básica. Se a gente for acompanhar os dados históricos do Diese, o salário mínimo devia ser quase 4 mil reais. O que aconteceria com o país se o salário mínimo aumentasse com base no Diese? Isso causaria uma desordem muito grande, especialmente no setor empresarial. Como eu te falei, um empresário que paga mil reais de salário, ele, na verdade, na folha, é em torno de 60% mais. E esses recursos de 60%, a maior, na folha de pagamento, ele, logicamente, passa para os preços. Se você aumentar o salário mínimo hoje, que seria bom, né, para 2 mil reais, cada posto de trabalho de 2 mil reais custa, na folha de pagamento, 3 mil, 3.200. Então isso vai para os preços. Aí não tem quem segure. Que políticas públicas podem ser feitas para o equilíbrio econômico do país? Se no segundo semestre o governo vier com um novo pacto social para reduzir os déficits dos pagamentos que são feitos, especialmente no Serviço Público Federal, onde os salários no Brasil são 3, 4, 5, 7 vezes maiores do que na América, no Canadá, por exemplo, no México, aqui na América. Todos nós que moramos na América, do Canadá ao Uruguai, nós temos 500 e poucos anos. Você compara com a Europa, você tem juízes, procuradores, ministros, presidentes, que recebem durante um período de 4 ou 5 anos, que é o mandato deles, os benefícios do cargo, é lógico, mas um salário fixo. No Brasil, nós temos um monte de benefícios alcançados nos últimos 30 anos, 40 anos, pela legislação. A legislação dá essa proteção social, vamos dizer assim, a um grupo específico das pessoas que trabalham, especialmente o governo federal.